beleza, auxilei, olha só, agora estamos pronto, cara, primeiramente você pode até afastar um pouquinho o teu rosto assim, isso, assim, maravilha primeiramente, meu amigo, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar conversando contigo, né, desse bate-papo porque muitas vezes a gente tem os alunos fazem o curso e a gente acaba não conseguindo ter essa conversa mais particular com cada um dando um atendimento mais direto e a ideia é que eu pudesse fazer um fechamento com vocês, então é um bate-papo rápido, tranquilo, não é nenhuma prova final, não, fica tranquilo, né, é mais pra tentar conversar um pouquinho, pegar esse feedback do que você achou se você já tá praticando ou não se tá tendo alguma dificuldade ou não e também, mais importante que isso, é fazer você, de repente se ficou alguma dúvida, se ficou também alguma melhoria que você quisesse sugerir, por exemplo né, pra gente poder tá aí melhorando o produto como um todo então, antes de mais nada né, eu queria te perguntar o seguinte você me autoriza que eu divulgue as suas respostas, divulgue esse nosso bate-papo é claro maravilha é, porque a grande ideia é essa, tá é a gente poder ter isso registrado até como um feedback mesmo de um aluno que realmente fez o curso tranquilo então auxilei eu queria te fazer uma primeira pergunta assim de onde você é de onde você mora qual cidade qual estado e como você me conheceu como você chegou a mim como chegou o meu trabalho como chegou até o meu método você poderia responder? claro bom primeiramente queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com você e o teu trabalho é excelente nunca nunca tinha visto assim um comprometimento tão grande eu nunca vi isso em nenhum lugar e a princípio eu duvidei um pouco mas realmente é excepcional bom eu me auxilei eu moro em Rio de Janeiro e eu conheci o seu curso eu sempre tive curiosidade sobre investimento e uma vez eu comprei um livro sobre ações mas não entendi nada e com a internet a gente tem muitas informações eu fui buscando buscando conheci aquele método do Web Invest e cheguei a fazer o curso achei bacana e procurou mais informações e cheguei até você seus vídeos no Youtube e gostei muito dos seus vídeos e tal a clareza com a qual você fala e me interessei com o curso e adquiri estou gostando muito e é um método que eu estou gostando de seguir porque é bem tranquilo é tudo que eu sempre visei porque na internet tem muita coisa da noite para o dia você conseguir aquela fantasia de conseguir um milhão de zero a um milhão não tem um passo a passo e os líderes que você segue também que você estudou me chamam muito a atenção são pessoas muito tem uma história bacana maravilha olha só você pode afastar um pouquinho o teu rosto tá tá ótimo não precisa se preocupar que tá tudo certo o som tá tudo legal legal isso que você tá me dizendo como é que era por exemplo a tua vida financeira antes de você começar a estudar sobre investimento e obviamente quando você começou a achar o meu trabalho os vídeos como é que você tinha essa organização na tua vida não precisa citar valores não precisa citar quanto você ganhava quanto você tem isso não eu quero saber assim como você manejava com os teus recursos e se esses meses que a gente tá trabalhando junto e você conseguiu alguma mudança você tá conseguindo organizar melhor essa questão bom quando eu li o livro Pai Rico Pai Pobre eu vi lá sobre investir e comprar ativos só que eu não entendia muito esse lance de comprar ativos parece simples mas não é tão simples você acha que tá comprando ativo mas não tá e quando eu conheci essa forma de ser sócio de uma de uma empresa foi muito bacana porque agora eu sei exatamente onde eu coloco o meu dinheiro assim como hoje o meu dinheiro não tá parado eu tô investindo em uma empresa que tá prestando serviço eu tô ajudando essa empresa a crescer e ela tá me pagando por isso maravilha legal e vem cá uma outra questão que eu queria te perguntar como você decidiu por fazer o curso o que aconteceu pra que você decidisse a entrar no supergrupo a investir no método viver de ações como é que foi o start como é que foi a virada de chave que você realmente decidiu confiar e investir nessa tua nova caminhada financeira vamos dizer assim a primeira coisa é porque eu confiei na índole na sua índole e eu penso muito no meu futuro sabe eu não quero botar meu futuro nas mãos de quem eu não conheço eu quero ter um controle das coisas e esse curso me passou essa verdade eu tô aprendendo isso é muito bacana e eu fico muito animado quando recebo meu salário já quero logo comprar lá hoje mesmo já comprei fiz a minha primeira compra legal olha parabéns porque assim nem sempre a gente consegue ver em tão pouco tempo a pessoa tendo essa transformação às vezes demora um pouco para que ela comece a amadurecer a ficha comece a cair e pelo que você tá falando você rapidamente já tá virando as chaves digamos assim da mentalidade né isso é é bem legal você diria então que você já tá tendo alguns resultados de mudança pelo menos na tua vida aí claro eu ainda não vejo resultados grandes financeiros claro é pouco tempo né a gente tá aí há dois meses de curso ainda né mas você vai ver isso aplicando a técnica ali é óbvio né essa velocidade ela muda de pessoa para pessoa porque algumas pessoas têm um poder de aporte maior do que outras a gente não entra aí no mérito de quanto cada um tem até porque se respeita a privacidade por uma questão de segurança como eu já expliquei no curso então essas diferenças acontecem tem pessoas que em pouquíssimos meses elas já estão com um rendimento alto outras demoram um pouco mais mas é uma certeza uma garantia de que todos nós vamos chegar lá e mas essa mudança que você já tá trazendo aí em termos de organização da vida maneira de enxergar né os investimentos já é fantástica para tão pouco tempo então você tá de de parabéns aí por isso né é auxilei se tu pudesse dar uma dica para quem tá começando agora né a buscar começando agora a querer aprender que dica você daria primeiramente não ter medo entendeu porque se você não aprende se você não não corre atrás da informação você nunca vai crescer no que você procura então tem que procurar é o curso foi o primeiro que eu fiz eu fiz alguns outros cursos e tive alguns resultados mas é não ter medo da informação vai lá paga pra ver qual o curso do Thiago ninguém vai se arrepender porque é realmente é é incrível assim a atenção que você dá pra gente no whatsapp não sei como você consegue fazer tudo isso no e-mail no facebook eu mando uma mensagem pra você responde na hora é incrível muito bacana mesmo não legal obrigado eu procuro me esforçar né pra você ter uma ideia eu já tenho mais de seis mil digamos seguidores não é muito não é muito tem tem outros investidores outros professores que tem muito mais seguidores do que isso só que esses meus seguidores eles são muito ativos na internet então a maioria deles busca entrar em contato comigo então só no meu o meu celular praticamente está esgotando a memória de tanta gente nos contatos pra você ter uma ideia então é muita gente me chamando mesmo então às vezes eu não tenho tempo realmente de atender a todos mas de uma maneira geral e especificamente pro supergrupo eu procurei dar uma atenção diferenciada né por isso a ideia do supergrupo pra poder ter esses alunos que demonstraram um comprometimento maior de querer trabalhar de querer realmente mudar a vida de querer realmente se comprometer com o processo da técnica com o processo do desenvolvimento é como você falou ainda é pouco tempo né o nosso lançamento aí foi faz pouco tempo que nós fizemos o curso terminou e mesmo assim continuamos trabalhando nos processos de mentoria do grupo de whatsapp eu tenho buscado atender todo mundo alguns talvez às vezes se sentem um pouco mais tímidos né não perguntam muito perguntam só pelo e-mail aí é um pouco mais fácil digamos assim porque o e-mail eu posso responder a qualquer momento mas de uma maneira geral eu procuro atender todo mundo via whatsapp ao menos os que me chamam né desses pessoal em específico os outros eu também atendo tem uma algumas listas de transmissão que eu mando dicas né e às vezes vem lá as dúvidas e tal mas pra esses eu procuro responder na medida do possível porque realmente seis mil pessoas é muita gente pra estar atendendo direto né eu tenho as minhas atividades mas a cada a cada momento a gente vai estar trabalhando mais intensamente nessa missão digamos assim de estar orientando todo mundo e bom mas vem cá como muitas pessoas né eu quero te fazer uma pergunta aí que sempre eu pergunto pros meus alunos antes de você ver o que você viu né você achava arriscado você tinha você citou medo né medo é uma característica que muita gente tem poxa eu tenho medo desse tipo de mercado porque acha que é perigoso arriscado etc tu também pensava assim ou você já tava mais esclarecido nesse sentido eu nunca achei perigoso eu simplesmente não entendi eu não entendi eu queria entender como era eu não sabia o que tinha que ter colocar na corretora eu não sabia se a gente poderia comprar por um aporte pequeno isso esse é um ponto você falou do aporte pequeno você pensava que tinha que ter muito dinheiro pra investir em ações exatamente muito dinheiro entendeu achava isso uma vez eu até baixei pela um site da um programa simulador da bolsa né não entendia nada caramba é difícil é isso é uma coisa viu muita gente acredita e até uma informação errada que eles divulgam que pra investir em ações você tem que ter um montante financeiro maior você tem que ter um aporte maior e não é verdade 30, 40 reais e você já começa a comprar e se você fizer isso todo mês você vai ver o resultado óbvio aquela pessoa que tá investindo 5 mil por mês ela vai andar muito mais rápido do que aquela que investiu 50 reais porém ambas as pessoas conseguem aí tá trabalhando e desenvolvendo a sua carteira então isso é que é legal tu indicaria então o método viver de ações pra algum amigo pra algum conhecido 100% eu apreço você divulgar esse vídeo se você quiser maravilha não a gente vai fazer sim a gente fala pras pessoas mas a maioria das pessoas se vai concordar comigo elas tem a mente muito fechada mas não acreditam a gente fazer o que mas eu recomendo 100% o curso pra quem quer ter controle da sua vida financeira meu sonho é estar em meu começo financeiro de rendimentos e fazer o que eu quiser da minha vida trabalhar o que eu quiser morar onde eu quiser maravilha e esse sonho meu amigo você já está no caminho certo pra conseguir pode ter certeza disso tá você está no caminho certo é claro eu estou no caminho também ou seja um processo que às vezes não é da noite pro dia que acontece pô Tiago você já está há 15 anos mas você ainda não conseguiu a independência você disse que ainda não conseguiu você disse que ainda quer mais e tal bom cabe um esclarecimento eu estou há 15 anos investindo em mercado de ações mas não é há 15 anos que eu desenvolvo ou melhor que eu invisto dessa maneira esse meu método ele veio sendo desenvolvido quando eu comecei auxilei tinha muito pouca informação sobre esse método que eu sigo hoje pouquíssimos investidores faziam dessa forma era muito restrito por exemplo aos Estados Unidos ou alguns países da Europa aqui no Brasil não existia esse tipo de investidor talvez Luiz Barsi filho estivesse começando a fazer algo nesse sentido então há 15 anos atrás era a informação que se tinha era aquela informação para você ser trader certo para você negociar no curto prazo e a gente já sabe por tudo aquilo que a gente viu junto no curso e tal que a exposição ao risco é um problema para a pessoa então mais de uns anos para cá eu venho migrando eu migrei obviamente totalmente para isso e eu ainda estou no meu processo hoje em dia eu já tenho um resultado muito bom financeiramente nos investimentos mas eu ainda quero mais porque eu tenho uma missão de trabalhar isso para as pessoas de ensinar isso para as pessoas e eu tenho certeza que muita gente vai conseguir dar passos consistentes em cima da sua independência financeira e daqui para frente eu quero contar com você e você pode contar comigo para que a gente continue essa jornada juntos aí se ajudando e aprendendo um com o outro e você tem aí à disposição todos os alunos que também estão envolvidos aí o pessoal conversa bastante no grupo lá bastante também com o pessoal lá isso isso foi show eu gostei muito o pessoal interagiu bastante e fizeram algumas boas amizades bem legal isso tá bom então meu amigo tá ótimo obrigado aí Tiago pela oportunidade de estar aí com você conhecendo você melhor muito bacana obrigado aí por tudo então tá ok um grande abraço meu amigo abraço abração tchau tchau tchau